Na verdade, o horário do Acre era duas horas de diferença em referência ao horário de Brasília. Houve um projeto do então senador Tionviana que mudou para uma hora de diferença. Isso, para nós, causou um transtorno muito grande. Por conta, para você ter uma ideia, quando é seis horas da manhã no Acre, ainda está escuro. As crianças teriam que ir para a escola à noite. Isso causou um transtorno muito grande. Nós queremos que volte o horário do Acre, que é o horário que nós vivemos há mais de 100 anos, duas horas com referência ao horário de Brasília. Nós aprovamos o projeto e pedimos em regime de urgência, aprovamos também o regime de urgência para que o projeto tenha a maior celeridade possível e ir ao plenário, para que possamos votar no plenário e encaminhar a sessão da Presidente da República.